Olá, conquisteiros! Voltamos aqui com mais um vídeo do Instituto Mais. Agora, hoje o assunto será português. Peguei uma prova aqui de 2018 da Câmara Municipal de Sumaré 2018. Questões aqui muito gramaticais. O Instituto Mais está cobrando muita gramática, então estuda muita gramática baseada nessas questões. E as questões que eu mais gostei são as últimas. Então, a questão lá 8, 9, 10 é a que eu mais gostei. Tem tirinha, tem tudo lá. As outras eu achei muito até quareba. Mas vamos assistir esse vídeo até o final para a gente saber o que o Instituto Mais anda cobrando e o que ele não anda cobrando, tá? Então, diretamente aqui para a questão número 1. Questão número 1. Castro Lopes propôs alguns neologismos para substituir barbarismos dispensáveis. Ao passar o mesmo período para a terceira pessoa do plural de modo correto, mantendo o tempo verbal, tem-se letra A. Propuseram alguns neologismos para substituir barbarismos dispensáveis. B. Proporam alguns neologismos para substituir barbarismos dispensáveis. C. Proporiam alguns neologismos para substituir barbarismos dispensáveis. E D. Propuseram alguns neologismos para substituir barbarismos dispensáveis. A forma correta da escrita é propuseram, de acordo com a língua portuguesa. Propuseram é a forma verbal do verbo propor, nomeadamente a terceira pessoa do plural, do pretério, do perfeito do indicativo e do pretério mais que perfeito do indicativo do verbo. Proporam não existe na língua portuguesa, você proporam. Se você procurar a conjunção correta para o futuro do indicativo, é proporam com aótio, com proporo, com am, não existe na língua portuguesa. Eu não gosto muito das questões aqui do Instituto Mais de Português, não, porque cai muita regra de gramática. Esse tipo de questões aqui já não cai nas outras bancas, como FCC, SESP, as bancas mais conhecidas. Então, você vai ver que em decorrente das questões aqui, a maioria é assim, é conjugação de verbos. Vamos agora para a questão número 2. Questão número 2. Assim como existem sonâmbulos, existiriam ludâmbulos, os que passeiam pelo mundo para se divertir. Os verbos em destaque estão respectivamente no... Letra A, presente do subjuntivo. B, futuro do subjuntivo e gerúndio. B, presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo e participio. C, presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo e infinitivo. D, presente do indicativo, futuro do indicativo e infinitivo. Como eu disse, as provas do Instituto Mais Português E muita decoreba de gramática Novamente que caiu o verbo O verbo cai demais Uma coisa que a gente quase não guarda para concurso Porque nunca cai em banca nenhuma É quando é indicativo, quando é futuro do indicativo Quando é subjuntivo Esses nomes aí geralmente não caem em concurso Mas no Instituto Mais você deve decorar Existem, existem, está no presente Presente do indicativo, coloquei aí Eu existo, existo, tu existes, ele existe Nós existimos, vós existis, eles existem Então eles existem, está no presente Existiriam, existiriam é um futuro Futuro do pretérito, ou seja, futuro do passado Coloquei aí na tela para você também Todo o futuro do pretérito do verbo existir E quando o verbo termina com I, A, A, R, E, R, I, R Estamos falando do infinitivo Então divertir está no infinitivo Então nós acabamos aqui com a letra C Mais uma questão de decoreba de gramática Versão número 3 Castro Lopes odiava galicismos E anglicismo Diz o texto Assinale a alternativa em que a palavra esteja corretamente grafada Conforme os termos destacados Ou seja, com C A, assitinado B, ânsia C, ansiedade D, p, c, go Vamos lá Colocou aqui e perguntou quais dessas palavras são escritas com C Então vamos lá O substantivo feminino ânsia Pode indicar tanto um estado de ansiedade e angústia Como um estado de desejo e entusiasmo Ânsia se refere a um mal-estar ou náusea Sendo a palavra ansiedade deverá ser escrita com S na segunda sílaba Não com o consonante C Também com S deverão ser escritas as palavras cognatas de ansiedade Bem como todas as formas conjugadas do verbo ansiar E pêssego A gente escreve com C É com dois S Então ânsia com S Ansiedade também com S Pêssego é com dois S Então a única palavra aí Escrita com C Seria assetinado Então nosso gabarito aqui é a letra A Número 4 Curioso Na frase de Castro Lopes Sobre os ingleses citada O uso da palavra bossa Com sentido de compulsão Se bem entendi Assinado a alternativa que é sinônima do termo destacado A Impulso B Impulsão C Mania D Constrangimento Geralmente a gente vai para o texto para realmente saber o significado da palavra Às vezes uma palavra Às vezes uma palavra dá um texto com significado diferente Mas aqui nem coloquei o texto não Que já dá para entender o que é uma compulsão Porque seria uma compulsão É uma compulsão É uma mania É um vício Uma obsessão que a gente tem Uma obcecação Uma obstinação que a gente tem sobre determinada coisa Então eu acho que ninguém marcaria constrangimento como se não de compulsão Nem impulso nem impulsão Então a única A gente pode marcar aqui Se você está compulsivo em alguma coisa Você tem uma mania de fazer alguma coisa Então a letra C é nosso gabarito da questão Número 5 A célebre favorita tinha adotado para o seu uso o banho das sultanas Para a qual entrava em presença da corte Exigindo a polidez que cada cortesão bebesse no covo da mão da favorita um pouco de água do banho Assinale a alternativa que é antônima do termo destacado A. Gentileza B. Grosseria C. Anticismo D. Polimento A questão anterior pediu sobre sinônimos Que são palavras iguais com o mesmo significado Aqui está pedindo um antônimo Que seria significado oposto Então o que seria polidez Uma coisa polida É quando você pegar uma pedra de diamante Está lá Grossa Suja Isso é uma coisa não polida Aí você vai polir a pedra de diamante Vai virar o que? Vai virar uma joia A joia é o diamante polido Para pessoas Quando a gente está falando de pessoas Uma pessoa polida É uma pessoa educada Que não vai falar palavrão Que sabe escolher as palavras O que vai dizer Isso é uma pessoa polida Uma pessoa não polida É aquela pessoa grossa Que xinga Que grita Essa pessoa não polida É uma pessoa grosseira Que nem a pedra A pedra é grosseira Está grossa E você poliu Para virar um diamante Uma pessoa Vai falar lá Toda educadinha Então o sinônimo De polidez É uma pessoa gentil Então o antônimo De polidez Seria uma pessoa grossa Então o nosso gabarito Aqui é a letra B Porque pediu Antônimo Se tivesse pedido Sinônimo Poderia ter sido Até a letra A Questão número 6 Ao trocar o verbo Unir Por reunir No segundo quadrinho Mantendo o mesmo Tempo verbal Tem-se Letra A Agora o povo brasileiro Finalmente se reunirá Em torno de um tema maior B Agora o povo brasileiro Finalmente se reúne Em torno de um tema maior Agora o povo brasileiro Finalmente se reúne Em torno de um tema maior Agora o povo brasileiro Finalmente se reúne Em torno de um tema maior Se reúne Está no presente Então devemos pegar Uma palavra no presente Reunirá Letra A Está no futuro Reunirá Não reuniu ainda A letra B Faltou o que? O acento O povo brasileiro Finalmente se reúne Está no presente Está Mas está faltando Um acento no U Que é a letra C Pode olhar que a letra C Igualzinha a B Porém com acento E é nosso gabarito Da questão Reunir está no passado Eu me reuni Como a gente quer Uma coisa no presente Então sobrou apenas A letra C Como gabarito Da questão Questão número 7 O título da tirinha E a própria tirinha Alude a uma questão Bastante contemporânea E recente Que é a Letra A Da reunião Do povo brasileiro Em torno Do ódio B De uma intensa Polarização Que separa o povo Pelo sentimento De fúria C Do ódio Entre as massas Que se relativiza Conforme passa o tempo D Da reunião Do povo brasileiro Por qualquer tipo Tinha equipe social Que odiava Bolsonaro Então Era aquele ódio Aquela raiva Eu não estou falando De política Que apoia um ou outro Não gente Estou falando Que estava acontecendo Na época de 2018 Que a questão está querendo Que alude Uma coisa contemporânea Da época de 2018 Então 2018 Não É isso que a gente via Nas redes sociais Então Por isso A nossa letra B É o nosso Cabarelo da questão A gente deve tomar Muito cuidado Com esse tipo de questão Que não pediu Uma questão De gramática Desta vez Pediu Uma questão Contemporânea Então se você for pegar A letra A União do povo Brasileiro Não estava Unido O brasileiro Em 2018 Estava separado Metade estava Um lado Metade do outro Na letra C Porque a letra C Está errada Do ódio Entre as massas Conforme passa o tempo Não é conforme passa o tempo Está falando Da época de 2018 Da desunião Do povo brasileiro Por qualquer tipo De questão Não Existia uma questão Lá Existia aquela questão Que separou Por causa daquela questão Por causa daquela fúria Por causa daquele ódio Então O nosso cabarelo Aqui seria É a letra B Questão número 8 Ao inverter um pouco A ordem sintática Do primeiro quadrinho Mantendo a pontuação Correta Tem-se Letra A Nosso país Nos últimos anos Esteve separado Pela raiva B Nosso país Nos últimos anos Esteve separado Pela raiva C Nosso país Nos últimos anos Esteve separado Pela raiva E D Nosso país Esteve separado Nos últimos anos Pela raiva Vamos lá gente A gente sempre usa Vígula Para separar Uma adjunta Adverbial Logo Que estiver deslocado Como que a gente sabe Que o adjunto Está deslocado Porque se você pegar O que está entre vígula E colocar no final Da frase E a frase Continuar fazendo sentido Ele está deslocado Vamos olhar Na letra A Ó Quem está entre vígula Nos últimos anos Então vamos colocar Nos últimos anos No final da frase Nosso país Esteve separado Pela raiva Nos últimos anos Deu sentido? Deu Então ele está deslocado Deslocou do final Para o meio Está entre vígula? Está Então está certíssimo É nosso cabarelo da questão A letra B Porque a letra B está errada A gente perguntar para o verbo Quem esteve separado? É o nosso país Então o nosso país É o sujeito Toda vez você pergunta o verbo Quem? Ele vai te responder o sujeito Quem esteve separado? Nosso país Então não pode estar separado Vírgula O sujeito do seu verbo Por isso a letra B está errada E a letra C? A letra C é a mesma coisa Esteve separado É o verbo Nosso país O sujeito está separado Uma vígula Não pode ter vígula Separando o sujeito do verbo E na letra D Também não tem essa vígula Então a única que pode Colocar vígula Porque tem duas vígulas Se tivesse uma vígula Só na letra A Também estaria errado Estaria separado O sujeito do verbo Se tem duas vígulas É apenas uma disjunta De verbal deslocado Então a letra A É a nossa gabarita questão O sujeito do verbo O sujeito do verbo O sujeito do verbo